Fala galera, beleza? Estou aqui hoje para mostrar mais um tutorial para vocês Tutorial de Shopify Esse tutorial você vai encontrar Desde como criar teu site no Shopify Configurar, instalar os aplicativos A criar uma campanha no Facebook A integrar o pixel do Facebook No teu Shopify A ver como funciona o full film do Oberlo Então é bem completinho Para você que quer aprender a fazer dropshipping Assista o tutorial inteiro que você vai gostar bastante E eu tenho certeza que no final do tutorial Você vai estar fazendo as suas primeiras vendas Quero pedir também é claro que vocês curtam Sigam o canal Compartilhem o vídeo Vamos ajudar a galera aí O pessoal cobra caro para ensinar isso A gente não está cobrando nada Espero que todo mundo aproveite Um abraço Deixe qualquer dúvida que vocês tenham Só jogar no comentário Que a gente responde todo mundo Valeu! Então pessoal A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Shopify É acessar o site Vai estar na descrição o site Shopify.com Coloca o PTzinho na frente aqui Para você poder enxergar ele todo em português Igual eu falei na introdução Vai estar o link do afiliado na descrição Se você usar o link do afiliado A gente consegue ter acesso à tua loja Caso você necessite ir para frente E a gente acaba te dando uma mão Caso você precise Você também vai poder ter acesso A nosso grupo de WhatsApp Mas só se você usar o nosso link mesmo Legal? Então vamos lá A primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai criar uma conta no Shopify Então a gente vai começar E a gente vai colocar uma avaliação Vamos usar um e-mail Padrão, tá? Eu não vou usar o meu e-mail oficial Vou usar o meu e-mail pessoal Vou pôr uma senha qualquer O nome da loja Sempre pense que O nome da loja tem que ser bom Para quem olha a loja Não para você Por exemplo Se o teu nome é João e Maria Se você colocar uma loja João e Maria A chance de dar certo é muito pequena Então você tem que pensar no nome O nome que chama a atenção O nome que seja legal Que não seja complicado também Que seja o que o pessoal consiga achar Um nome mais curto Por exemplo Eu uso a loja Compras Express Funciona super bem Então vamos colocar aqui Compras Express PR Pronto, aí foi Se não tiver disponível o nome da loja Ele vai te avisar aqui embaixo já Vamos lá Cria a loja Então a gente vai agora aqui Só configurar aqui O que você está vendendo Você vai colocar aqui Ainda não estou vendendo produtos Aqui você coloca Eu ainda estou pensando no que vou vender E qual é a sua receita Eu acabei de começar Você está configurando uma loja para um cliente Não, estou configurando para mim mesmo Então você não precisa marcar isso aqui Clica aqui no próximo Aqui você vai preencher com os teus dados Eu vou acelerar essa tela aqui Porque não tem necessidade de vocês verem meus dados Beleza Preencheu os dados Agora vamos entrar na loja Demora um pouquinho Beleza Quando você acessar aqui a primeira coisa Ele vai falar Seu teste grátis acabou de começar São 14 dias Então Você tem 14 dias para você experimentar Testar, montar a loja Ver se te agrada Aí eu recomendo bastante Que se você comece Você vá até o final Não desista logo no começo Se você tiver alguma dificuldade Igual eu falei Se você usar o nosso link de afiliado Você pode entrar em contato comigo Que eu vou te dar uma mão Então O próximo passo agora Que a gente vai fazer A gente vai estar Configurando nossa loja Beleza Então galera Nessa parte do tutorial Vou mostrar para vocês rapidinho só As funções que o Shopify oferece para vocês Mas antes disso Dá uma olhadinha Clica aqui nesse olhinho aqui Aí você vai ver que ele já criou Um site Já tem um site Já está aqui o site Está vendo Eu concordo que não está bonito Não está nada Não está configurado Mas se veja Ele já tem um padrão de site Você não precisa fazer nada Porque é completamente gratuito Então você tem que entender direitinho Como é que você vai montar ele Você vê que ele tem um minuto Só que tem duas categorias A gente precisa colocar mais Aquele daqui a pouco Mas ele já tem algum carrinho de compra Você pode procurar Aqui é um banner principal As coleções Aqui é uma imagem de publicidade Que você pode linkar Com as suas coleções também Legal? Então vamos lá Aqui dentro da plataforma Aqui você tem aqui A questão de pedido Mas é só depois que você tiver Com o site pronto Produtos A gente vai Vai nessa parte daqui a pouco Clientes É quando as pessoas Se cadastram Na tua loja Aqui Vai aparecer os dados Dos seus clientes Analytics É para você medir Como é que está no teu site Visita Venda O tráfego em si Marketing É para você fazer publicidade Descontos É para você criar cupons de desconto Não vou entrar nesse detalhe agora Porque eu quero deixar esse tutorial O mais curto possível E os aplicativos Que esse aqui sim é importante Do Shock Fight Tem vários e vários aplicativos Que você consegue Estar utilizando Tipo o Berlo O MailChimp O Afterburn O Seus Pop São aplicativos que são realmente Bem interessantes Que no final do tutorial Eu passo para vocês Um overview rapidinho De qualquer forma Que tem aqui em cima Vou deixar aqui em cima Para vocês Um link Que tem já Um vídeo sobre Alguns aplicativos Que a gente já falou No Youtube Beleza? Então é isso Vamos continuar com o tutorial Nessa parte do tutorial Eu vou mostrar para vocês Como é que você cria uma página Dentro do teu Shopify Você vai clicar aqui Em loja virtual Páginas A gente vai adicionar as páginas Sobre nós E o Página de contato Vamos adicionar a página Página de contato Aqui no corpo da página Você pode colocar uma foto Colocar um texto Enfim Você pode colocar O que você preferir Eu geralmente Coloco uma foto Acho legal colocar uma foto Alguma coisa Que indique Que a tua empresa Por exemplo Deixa eu mostrar para vocês A minha Do vendedor global Aqui Coloquei uma fotinha aqui Um textinho Serviços Que a gente presta E ficou mais ou menos assim Aqui como você está começando E provavelmente ainda Deve ter um monte de dúvida E não sabe como fazer Você pode simplesmente Clicar aqui Está vendo? O modelo Colocar Page Contact Que ele vai liberar para você Aqui depois Todos os campos De nome De e-mail Direitinho Aí você pode colocar aqui Falar sobre Sobre a empresa Indicar Alguma coisa Sobre a empresa Você pode clicar aqui Para colocar uma imagem Tá Vou colocar uma URL Enfim Você tem que fazer Um uploader de imagem Aqui Vou colocar qualquer coisa Aqui Beleza Vou colocar do tamanho Small Inserir Tá? Você pode dizer Se você quiser aumentar Você pode dizer Só editar Ela perde a qualidade Um pouquinho Então é melhor Você fazer Sempre por aqui Tá? Então vamos colocar aqui Selecionar ela Vamos colocar em tamanho largo Ela aparece assim Vamos salvar Vamos ver como é que ficou Essa página Para você ver a página Ela vai dar a opção Para você aqui Está vendo? Clica ver a página E está com Tipo a fotinho Você podia ter colocado Uma paisagem Qualquer coisa Para decorar a página E está aqui os campos Todos direitinho Tá? A gente vai criar agora Uma página De Sobre você Sobre nós Tá? Adicionar página Sobre nós A página de sobre nós É interessante Que você fale Como funciona De onde você é Por exemplo Eu tenho outro site Aqui Que eu fiz desse jeito Deixa eu mostrar para vocês Vou copiar e colar Só o texto Que fica mais fácil Se você quiser fazer Uma página Só para o sobre nós E para o contato Também você pode Tem muito que prefere Fazer assim A gente colocou assim Está vendo? Nossos detalhes Bonitinho aqui E nossas mídias sociais Tá? Eu vou copiar Só isso aqui Para colocar lá E vou salvar E ele já criou a página Vamos ver a página Aí você pode pôr uma imagem Pode pôr Por exemplo Colocar uma Uma foto do lado Deixa eu ver Vamos colocar uma imagem aqui Você pode diminuir a imagem Pôr o texto do lado Enfim A maneira que você vai configurar A gente vai muito Da tua imaginação Igual eu falei Não quero que esse tutorial Fique longo Então eu vou deixar ele assim Só para a gente colocar Mas olha como é que ficaria Está vendo? Isso aqui dá para pôr do lado Se você quiser É assim Deixa eu ver Alinhamento Agora a esquerda Beleza Tudo legal? Vamos para a próxima parte agora E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto